O Civic mais desejado, na cor mais desejada, um setup maravilhoso e, mano, berrando muito. Já dei a volta com o dono, a gente tá gravando a introdução depois. O cara é rondeiro, não tá com o carro emprestado. Corta de giro, sabe fazer curva, pilota bem. Vocês vão descobrir nesse vídeo. Irmão, segura, aguenta, aumenta o som pra ouvir o VTEC gritando e segura essa intro pesada. Tchau! 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 só fica o vento, aí os dois é na frente não tem isso o filme, depois você me agradece e você falou que esse carro aqui você usa só pra rolê só pra rolê, não é o meu dele não existe de carro pra trabalhar tem outro carro também pra moeição tem dois carros pra moeição? não, esse aqui não é pra moeição, esse aqui é pra brincar pra moeição é o Celta o Celta é 1.0 o Celta é 1.4 é raro achar 1.4 projeto pra 2.0 essa curvinha é chata, essa curvinha é bem chatinha não, dá pra fazer que eu assim na curva é uma delícia é mais pelo fato de você não conhecer essa parte aqui ó essa parte que é a chata mas o resto é de boa não pô a troca de marcha parece parece tão rápida quanto o SG que é muito né vai o que que você está usando de suspensão Mara? suspensão original do SI com molas abac proline essa daqui a proline é mais baixa a proline é mais baixa do que a proquete né? a suspensão do carro já é boa né na verdade do SI só vai de um grauzinho aí vai do projeto né se fosse turbo aí tem necessidade mas não é o caso e o SI e o SI de fábrica como você mesmo disse ele faz uma curva absurda velho já faz uma curva absurda né já tem um carro que tem um monte de chão porém por causa da altura dele ele tem um ele tende a ser muito dianteiro então a IBEC já resolve muito isso 60% dessa dianteira aí já é reduzida faz o... vai deslumadinha tem um retorno aqui vamos voltar pra gente pegar a estrada aqui? é mano, vamos ver é muito difícil sair com esse carro com o vidro fechado eu gosto de andar com o vidro aberto tanto que o ar condicionado eu tenho contado nos dedos as vezes que usei eu sou eu também gosto de de vidro aberto acho mais confortável só que é meio perigoso eu fico um pouco de recém não é tipo assim é aquela coisa só pausar no dia a dia trânsito né é é que eles estão fazendo obra aqui na na lateral e aí bora gravar um project card desse carro um dia? claro vamos sim cara esse ano tá só começando né encheu o saco do avisar já pro barba pra gente já marcar mano tem esse carro que a galera gosta não tem jeito né tá só começando aí mano pô quando você tiver a disponibilidade né você vai me avisar um pouquinho antes pô vou levar meu irmão junto velho pra levar a picape turbo dele então a picape turbo qual? a picape corsa turbo forjada ah você tinha me falado lá no posto né só que agora ele tá com uma turbina maior ainda mano a turbina tá parecendo um VTEC de tanto tempo que demora pra abrir tá bem cadeira elétrica tanto que o carro vem cambaleando as primeiras marchas vem cambaleando o que não tá dando chão né e o carro é muito leve tá um absurdo já sonhei com ele né só pra tomar um balde saiu meu parado na chuva e eu levei né mas a gente já marca, grava os dois e sai as dois seguidas no canal o carro é insano né o carro é muito forte e é difícil ver o carro forte se não tá forte e é um carro bem bonito esteticamente cara é então olha o GTEC eu subi aqui umas duas vezes aqui já comecei a pegar as manhas cara eu vou te falar uma delícia velho agora que eu já conheço as curvas aqui só pra subir aqui ainda mais com aspirado cara manual é perfeito você não vai enfiar as caras você não conhece é então eu tava gravando aqui nessa semana um vídeo que vai sair de um BS4 Nardo e o moleque tava com um carro de 300 cavalos um BS4 automático com 300 cavalos é um branco? é branco ele tá envelopando de Nardo certo ele subiu aqui só que mano foi muito rápido não esperava chegou naquela curva que eu te avisei foi justamente por isso aham eu falei bro aqui essa curva é um é eu falei mano segura que essa curva é chata aí na hora que ele viu ele conseguiu frear fez a curva numa boa teve perigo nem nada mas né daquele tipo pô se eu não tivesse avisado o moleque acho que talvez tinha perdido a curva é carro forte ainda né mano aqui você tem a sensação 100% do vai ter que abrir né por não ser um carro que tá com mapa nem nada cara na boa o FI aspirado não deixa a desejar nada cara é muito gostoso a experiência que ele passa vou colocar aqui o retorno que o Mozart me ensinou mas não entendi por cima vou colocar ele na foto vamos ver é uma raça né já andamos em 500 SI anda na SI parece que é a primeira vez o bagulho é maior tesão é mas o que que meu seu carro tem cara eu coloquei um LED no arraso eu quero andar nele vamos ver mano eu já andei em 2 SI tá ligado em 2 é um é importante dirigir mas ela era stage 4 né e o outro era original é tipo assim por não por eu estar falando né o que você tá falando merda mas por maioria de vós por meio das pessoas que andaram comigo que tem SI falou que o meu carro é bem nascido velho aquele SI que foi carimbado na sei lá de qualidade na cara eu eu já andei em alguns cara e parece que é sempre a primeira vez o tesão a diversão ah a a a a a a a a E esse é o tesão O bagulho é muito na mão É muito gostoso E esse grito O gritão do filtro é muito alto Nossa senhora Qual foi o máximo que você já deu nele? O limitador, né? O original é 200 e... 115 Mano, não dá De verdade, cara Eu, por trabalhar no youtuber Eu gravo muito carro Mas nenhum me passa essa sensação Nossa, velho Você dá uma paz, cara O corpo fica mole Sei lá, cara É uma coisa, mano É muito prazeroso É muito estressante É... Essa, tipo assim Muita gente fala mal do carro, tá ligado? Eu não gosto de falar mal de carro de ninguém, mano Eu tenho minhas preferências Né? Pra você andar Pra você falar mal O carro tem que ter andado E falar, pô, não gostei Tá ligado? Todo mundo que anda gosta, mano Seja aqui no passageiro Ou seja aqui no toque Não tem como não gostar No toque o tesão é maior Mas andar no passageiro, mano É muito bom De verdade, rapaziada É só andando Pra você sentir Tipo Normalmente Quando eu vou fazer esses vídeos Eu fico mais batendo um papo Conversando com o dono E etc Mas não é se não dá vontade, velho Dá vontade de calar a boca E só sentir O famoso Aumenta o som E curte o rolê Puro som Puro rom É Ó, você joga uma cestinha ali na cidade Ó, pronto Que Você que já tem o SE Há mais tempo Pode me confirmar A sexta marcha Ela é mais overdrive, né? Sexta marcha overdrive É Não sei Até o limitador dela Não sei Mas as pessoas dizem Em 320 Sexta marcha Mais de 320 por hora Ela arrasta aí, né? Só esse turbo mesmo Vai empurrar Vamos ver Pra gente confirmar isso É em 320 por hora Por isso que a galera Quando faz o margem Tá aspirado Vou lá com a do Type-A Pra continuar empurrando, né? Porque ela é mais curta, né? Isso, é mais curta Ela continua empurrando Então aí você consegue Elevar o carro com mais força, né? Vai ter que ficar mortinho Fazer uma de primeira marcha aqui Fazer um laxizinho O 0 a 100 desse carro Vai ir muito bem Quando a gente gravar Por causa da troca de margem, cara Rapaziada Como eu disse Aumenta o som Vai fazer única coisa Vai parar prazer Vai para распanado Porque ela é movida Ahятся-se Responde Porque ela é como Essa webpage Ela é bonita aliás A galera deve ficar te chamando toda hora, né, velho? Muito. O SI Red, o Querofólio Mugen. Muito. Você tá maluco. Você já colocou esse carro no track day? Cara, eu já dei algumas voltinhas ali no cartograma. Tem o radar aqui, tá? Sim. Nada de moição, não. Tipo, cinco voltas, vai. Cinco voltas. O carro vai bem, né, mas ele é feito pra pista grande, né, cara? Essa travadinha assim, ele... Ainda mais por ser original e demorado vai até que abrir, né? A hora que chegar a Honda, você resolve isso. É. Que é o que todo mundo gosta dos Honda. Sabe trocar a marcha trocando, dando aqueles cortes. Com o carro aspirado. Só três, né? Só três, só três, né? É exa... É o perfil do Rondeira. É, a gente tem que acompanhar a tecnologia, né? Se a gente não tem DSG, a gente faz no carro. É. E foi difícil achar esse carro, mano? É, na época, meus amigos me ajudaram muito. Me ajudaram muito. Eu queria o que todo mundo procura, né? Hoje em dia, já é muito difícil. Mas na época, já tava difícil. Três anos atrás, hein? Quilometragem baixa. A famosa quilometragem. Comprei ele com 78. Nossa. Tá com 89 hoje. Pra você ver o tanto que eu ando. Tem Instagram do carro? Tem. Qual o que é? É, projeto Racecar. Então, rapaziada. Só seguir, tá marcado aí. Não só. Ô, editor, coloca na descrição, porra. Ajuda o cara. Não só do SE, mas do Celta também. Dos dois. Então, né? É da garagem. Dos dois lá. Porque, assim, né? Colocar no pessoal. Tem muita gente que não se liga nessas coisas, né? Então, pra não ficar misturado, fiz dois logo. Isso aí, louco. A maioria das coisas que eu gosto é de carro, né? Mas todo mundo que é obrigado a ficar vendo. Eu adoro passar o bagulho de carro. Mano, de verdade. Obrigado pelo rolê, velho. É nóis, Dambi. Tem um bagulho que eu nunca vou enjoar na vida. É esse grito, cara. É isso, cara. É isso. Que bagulho gostoso que tá o carro. É aquela coisa, mano. Quem não andou tem que andar, cara. É exato. Mas se você andar e não gostar, aí sim, cara. Você pode escolher andar o carro. Então, vamos juntos, irmão. Toca aí. É nóis, Dambi. Brigadão, rapaziada. Segue o cara lá.